Olá, meu nome é Rafael Wisneski, sou o adestrador profissional e antes de começar esse vídeo, quero te perguntar, o seu cachorro late muito ou é muito ansioso? Nesse vídeo eu vou te passar algumas dicas muito interessantes para amenizar esse problema. Mas antes, vamos entender como funciona a ansiedade em cães. A ansiedade nos cães é uma alteração emocional que leva o organismo a manifestar determinados comportamentos. Podem ser comportamentos voluntários, como latir, correr, pular, girar, ou involuntários, como bocejar, lamber o focinho, se coçar, entre outros. Alguns comportamentos são a expressão da ansiedade, como por exemplo o comportamento de latir. Esses comportamentos, que são a expressão de uma emoção, quando estão condicionados é muito difícil de mudar, porque a memorização dele é muito forte e o uso de uma técnica chamada de contra-condicionamento pode não ser suficiente para que se consiga a alteração comportamental. Então o que acontece? O cão fica ansioso, late e é reforçado por isso. Lembre que o reforço não é só petisco, existe uma infinidade de reforçadores. É só analisando a fundo o comportamento para conseguirmos identificar o que está sendo o reforçador. Mas então, o que podemos fazer? Devemos criar novos comportamentos. Como ensinar o cão a sentar, a dar a pata, a ficar, a deitar. Ou seja, ensinar alguns comportamentos que vão sobrepor o condicionamento condicionado de latir. Quando ocorre a alteração emocional e o cão late, é porque ele foi estimulado por algo. Como o carteiro entregando algo no portão, por exemplo. Esse estímulo deflagra no cão ansiedade e por conta disso ele late. Se o cão só tem essa opção, latir, dentro desse contexto, é o que ele vai fazer. Mas se ele souber outros comportamentos, ele vai ter uma série de opções de comportamentos para deflagrar antes de latir. Então a ideia é aumentar a caixa de ferramentas do cão para ele aprender a se controlar dentro deste contexto, que no nosso exemplo é o contexto do carteiro chegando no portão. Existem vários comportamentos que podem ser ensinados. Inclusive, eu ensino vários no meu curso online. Vou deixar o link aqui na descrição para você saber mais. É importante não só ensinar esses comandos, mas praticar com frequência com o seu cão. Assim a ansiedade dele vai diminuir e vai ser melhor tanto para ele quanto para você. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho